Esta grande chácara Juca Tigre, isso aqui era uma grande fazenda, depois acabou ficando... Aqui existe um tigre aqui de pedra, feito de pedra. Também disse que o rapaz esse, que era Juca, casou com uma das Assis Brasil, nessa chácara aqui. E também é o Juca Tigre. E ele mandou fazer de pedra um tigre, se vocês verem aqui. Aqui, um tigre. Aqui está, de pedra, pedras brancas, representa o tigre. Interessante, que descoberta fantástica aqui. Isso aqui era uma grande estância, era uma estância muito grande, fazenda. E depois, esse, o Juca, parece que casou com a Assis Brasil, e aí ficou também fazendo parte. Está aí o tigre. Vamos ver. Aqui está o tigre. Aqui está as patas, o rabo do tigre. Aqui, acompanhando aqui, vocês vão ver a cabeça do tigre aqui, nessa posição. Estão vendo? Aqui, a cabeça do tigre. Está vendo o tigre ali? Olha aí. Aqui está o tigre, a cabeça do tigre. As pernas do tigre. E lá, as patas do tigre e o rabo do tigre. Aqui, olha. Aqui está o tigre. Aqui. Muito bem. Estamos na chácara do Assis Brasil, aqui, em São Gabriel. Juca-Tigre, que é a estância aqui, ok? Aqui.